E aí, meus palmeirenses preferidos! A expectativa hoje é enorme para o jogo daqui a pouco de Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras já que o mando é do Flamengo só que vai ser lá no Mané Garrincha o jogo porque o Maracanã é nosso o Maracanã está entregue para Comebol para a realização da partida da Libertadores então, o Flamengo, que não tem estádio adota o Maracanã, aluga o Maracanã sei lá o que faz lá vai ter que jogar em Brasília escolheu jogar em Brasília porque ele tem um bom público lá mas o Palmeiras também tem então vai ser um jogaço hoje embora não tenha público, mas tem torcida lá e o que você está esperando desse jogo? eu estou esperando um jogo difícil eu espero que o Palmeiras não seja pequeno diante do Flamengo não espere o Flamengo na defesa porque se esperar o Flamengo na defesa nós vamos tomar caixa porque o ataque dos caras é muito poderoso é o São Ribeiro, a Rascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, o Gabigol então vai ser complicado se a gente ficar atrás eu acho que o Palmeiras tem que marcar os caras em cima e usar a velocidade no toque de bola para envolver a defesa deles que é ruim a defesa do Flamengo é ruim e não é muito difícil fazer gol lá porque um monte de gente fez gol no Flamengo então o Palmeiras também pode ainda mais o ataque que o Palmeiras tem vendo que o Rony não foi para Brasília o Rony nem viajou, está sendo poupado mas o brasileiro Rony realmente não tem feito tanta coisa assim fica mais a carga do Bigode, do Luiz Adriano e vamos para cima do Scarpa espero que o Palmeiras hoje faça um bom jogo cala a boca de todo mundo que está dando o Flamengo como o time favorito apesar do momento que o Flamengo está passando ou seja, não está lá aquelas coisas pelo elenco que tem poderia já estar muito à frente no brasileiro mas não, está sofrendo ali embaixo não ganhou nada este ano está correndo risco de passar o ano sem ganhar nada e o Palmeiras está ganhando tudo então vamos manter essa chama acesa do brasileiro fazendo os três pontos hoje em cima do Flamengo que, sei lá, é um jogo difícil mas não é tão difícil assim se o Palmeiras acertar o toque de bola envolver a defesa do Flamengo que é uma defesa ruim em cima daquele Gustavo Henrique, se eu não me engano tem um cara lá que é ruim pra caramba vai para cima dele que é gol vai para cima dele que é gol eu acho que o Palmeiras consegue fazer os três pontos aí a esperança é grande porque eu acredito no brasileiro eu acredito na Libertadores e acredito no Mundial do Palmeiras acredito na Copa do Brasil também é óbvio, né? e o Palmeiras, embora a galera ainda nunca coloque o Palmeiras ninguém crava o Palmeiras como favorito e nem é bom cravar mesmo, né? a gente não pode ficar com entrar de salto alto vai para a cabeça do jogador aí o cara acha que já está ganho entra meio relaxado e pumba, né? apanha eu acho que o Palmeiras deve entrar mais concentrado pé no chão toque de bola e fazer o resultado que o Palmeiras sabe fazer que o Palmeiras tem potencial até para ganhar até para golear o Flamengo hoje se quiser se quiser, goleia tá? é questão de de saber acertar a marcação ali no meio campo não deixar os caras armar jogada e não deixar os atacantes livres não adianta vamos para cima, Verdão eu acho que hoje expectativa, expectativa o Maracanã é nosso por isso que o jogo é lá lá em Brasília isso aí, galera isso aí vamos para cima eu acredito que o Palmeiras pode ser campeão dos três, hein? brasileiro, Copa do Brasil libertador e mundial campeão dos quatro e somando com o que a gente já tem, né? Paulista e Florida Cup vamos ter campeão de tudo essa temporada 2020, 2021 Palmeiras campeão de tudo você botar a bandeira assim, na camisa Palmeiras campeão de tudo vamos lá valeu eu acredito no mundial, hein? pra cima, Palmeiras até mais